Auditório cheio para o quarto simpósio de melhoramento de plantas. O evento, que ocorreu na sede da Embrapa, contou com palestrantes de empresas privadas e produtores rurais de todo o Brasil. O conhecimento é fundamental para você chegar em qualquer posição tecnológica. Então eu acho que um curso como esse, ele traz uma visão de tecnologia que permite que o estudante se inspire em dar próximos passos. O evento foi uma parceria da Embrapa com a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Foi a oportunidade para debater o processo de melhoramento dos alimentos que chegam à mesa da população. É interessante para o produtor, quando você pensa em melhor produção por área plantada, mas também é super importante para o consumidor. São alimentos, a busca constante por alimentos sustentáveis, isso aí tem uma sustentabilidade para o meio ambiente. Então existem várias frentes de trabalho para o melhoramento. A produção de alimentos depende muito da produtividade, e a produtividade é alcançada com o melhoramento de plantas, com a qualidade da produção agrícola e com a resistência também, com as novas variedades que são desenvolvidas. Com essa questão de resistência à doença e praga, você vai ter uma menor quantidade de defensivos agrícolas, menor impacto ambiental. Isso contribui para a saúde da sociedade. O evento é uma oportunidade para a troca de experiências entre gerações. Aqui, pesquisadores e estudantes podem conversar e debater sobre o melhoramento de plantas e a genética do cerrado. Troca de experiências para os profissionais e também para os estudantes que estão se formando dentro dessa linha de pesquisa tão importante para o Brasil. Então é sempre uma oportunidade muito boa de estar trocando dessas ideias e enriquecendo a formação acadêmica dos estudantes e dos pesquisadores também, que fazem parte de vários grupos de pesquisa. Normalmente são grupos multidisciplinares, envolvendo os centros de pesquisa, as unidades de pesquisa e também a Universidade de Brasília. Para mim, como estudante, eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de evento no nosso curso, principalmente para a nossa formação, porque esse evento traz para a gente um amplo conhecimento sobre o melhoramento genético de plantas e é através dele que a gente pode ter um maior aumento da nossa produtividade em campo.